Campeã do Grand Prix, atual campeã brasileira pelo Flamengo. Na quadra foram mais de 20 títulos em 14 anos de carreira. Mas em 2001, Leila resolveu mudar de cenário completamente. E agora, a musa das quadras é a musa do vôlei de praia. Pele bronzeada, mais magra, 3,5 kg a menos e uma tatuagem nas costas. Leila parece ter encontrado a fonte da juventude na areia. É confiança, longevidade e energia vital. Bom, isso você tem de sobra, né? Ah, isso realmente. É essência aqui da Leila, com certeza. Muita energia. Eu tô animada, eu tô motivada, com espírito de 18 anos. E é com isso que eu vou procurar tolerar todos os obstáculos que poderão vir no caminho e no decorrer. Recomeçar, deixar o sucesso das quadras, o alto salário, o nome e o ego pra lá. Tudo por causa de um novo sentimento, um novo desafio. O meu momento agora é de aprendiz. Eu não tenho medo disso. Sinceramente, eu cheguei num estágio da minha vida, de uma forma geral, e que os desafios já não me amedrontam mais. Medo não combina com a personalidade forte dela. Trocar a segurança pela incerteza, Leila já fez isso antes, aos 18 anos, quando saiu de casa brigada com a família pra jogar voleibol. Agora, aos 30, ela também teve que superar mais um momento delicado e sofrido. O fim do casamento. E essa mudança dos títulos foi muito mais importante pra eu captar o que é realmente a essência da Leila. E aos poucos eu tô me descobrindo mais ainda, sabe? É uma coisa muito legal. A praia tem ajudado a esquecer os problemas. Até porque a adaptação não é nada fácil. Leila precisa melhorar dois fundamentos. Recepção e levantamento. Tá difícil. A quadra ainda está grande. O sol também é outro inimigo. Mas aos poucos, a canhotinha vai voltando a ficar forte. A dupla Sandra Pires e Leila estreia em 2002, já pensando em 2004 nos Jogos Olímpicos de Atenas. Se vai dar certo, ela não sabe. Mas em três meses de praia, aprendeu que neste terreno cheio de altos e baixos... Aqui tem que dar certo sempre, entendeu? De uma forma ou de outra, mais do que na quadra, aqui você tem que abrir uma das vaidades, até dar um pouco da sua individualidade em prol desse casamento. O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Quem se chama na beira do mar é sereia